E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Amiga possuída. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo fulana e tô te mandando esse relato pela milésima vez. Agora, tô aí, tá? Beleza. Nossa, faz tempo que mandou pela primeira vez. Não foi contado ainda? Vamos descobrir, né? Tá, todos os nomes estão trocados. A minha família toda é do interior de São Paulo. E como os mais velhos foram criados em fazendas, tem história de tudo quanto é tipo. Lobisomem, saci, cabra voadora e por aí vai. Oi, manda da cabra voadora pra gente, porque tem outros relatos de cabras voadoras, né? A gente já viu o relato aqui de cá, que o pessoal olha pra cima, tem uma cabra voando. Será que é os ETs que estão abduzindo no momento? A vaca, a cabra? Porque, olha, já vi mais de um relato que a cabra voava. Enfim, vamos lá. Mas eu nunca tinha escutado falar de algo que deixasse a vida deles em perigo, como aconteceu comigo. Eu tenho 24 anos, sou de São Paulo, capital, e hoje em dia voltei a morar aqui. Mas morei no Rio por quase 15 anos. E esse relato acontece lá. Eu, minha mãe e meu padrasto moramos em cinco lugares diferentes no Rio. E esse relato aconteceu quando eu tinha nove anos, no nosso primeiro apartamento na cidade. Morávamos em um condomínio com prédios baixinhos, de quatro andares cada. Com uma grande área de lazer, com piscina, parquinhos, jardins e até um barzinho. Logo no primeiro dia morando lá, fiz amizade com duas meninas. Cada uma filha do porteiro de um dos prédios. A mais nova, que na época tinha sete anos, se chamava Júlia. Lá para o meu quinto mês morando no condomínio, já muito amiga das filhas dos porteiros e de várias outras crianças do condomínio, aconteceu o seguinte. Meu padrasto tinha ido trabalhar e eu estava em casa com a minha mãe, que estava lendo um livro sobre batalha espiritual. Minha mãe é evangélica e bastante sensível para assuntos do mundo espiritual. O interfone tocou e era a Júlia, perguntando se eu podia brincar. Pedi permissão para minha mãe, que deixou, e falei para a menina subir, enquanto eu trocava de roupa para descermos juntas. Depois da gente descer, a Júlia percebeu que não estava com seus chinelos e por isso fomos até a frente da minha varanda gritar pela minha mãe para saber se ela tinha esquecido o chinelo lá. Eu morava no primeiro andar e a varanda dava para um jardinzinho. Minha mãe, meio atordoada, disse que não estava. Então tomamos rumo para a casa da menina, as duas em silêncio. Júlia morava num apartamento pequeno no térreo, do outro prédio do condomínio. A porta da sua casa dava de frente para a grade da área da piscina. Chegando à frente da porta dela, um menino de uns 16 anos veio com uma faca de churrasco, daquelas bem grandes e deu para a Júlia, dizendo para ela entregar para o tio dela. Ah, bom. E deu para a Júlia, falando para ela entregar para o tio dela, que era o dono do barzinho do condomínio. E agradecer, dizendo que o churrasco já tinha acabado. Tá. Quando ele se afastou, eu vi o olhar da menina mudar completamente. Os olhos dela pareciam cansados, com olheiras muito profundas para um rosto tão infantil, sabe? Ela abriu um sorriso enorme, colocou a ponta da faca debaixo do queixo e começou a falar Vai, fulana. Bate na faca. E falava Vai, fulana. Bate na faca. Me mata. Eu não aguento mais viver nesse mundo de lixo. Vai, fulana. E o jeito que ela falava se tornava cada vez mais agressivo, sabe? Eu, desesperada e sem saber muito o que fazer, fiquei repetindo Não, Júlia. Para de brincadeira. Para com isso. Até que eu tive a brilhante ideia de perguntar o nome da mãe dela para eu poder gritar, já que eu estava na frente da porta da casa dela. Olha, eu não sei por que eu pensei que ela responderia. Quando perguntei, a Júlia dizia quase que gritando Não te interessa o nome da minha mãe. Eu odeio ela. Empurra a faca agora. Senão eu vou acabar com você. E nesse momento, ela tirou a faca do queixo e começou a apontar para mim. Vindo cada vez mais para perto. Eu estava encurralada porque na frente da casa dela tinha um jardim e a grade da área da piscina. Não tinha para onde eu correr com ela na minha frente. Quando eu encostei na grade, o mesmo menino que deu a faca para ela passou por nós duas de novo e falou alguma coisa. Quando ela virou para responder, eu aproveitei a chance e saí correndo como nunca corri na minha vida. Fiquei tão irracional com medo que ao invés de subir de elevador, eu subi de escada com medo da Júlia arrebentar os cabos do elevador. De novo, eu não sei porque eu pensava nessas coisas, né? Cabeça de criança. Quando cheguei em casa, fingi que nada tinha acontecido para não preocupar a minha mãe e um pouco por achar que ela ia brigar comigo. Assim que ela me viu, ela começou a me indagar incisivamente sobre o que tinha acontecido. Mãe sabe, né? Dizendo que a minha cara estava pálida. Depois dela tanto perguntar, eu desatei a chorar e disse Já não basta o sufoco que eu passei e você ainda fica brigando comigo assim. E contei tudo para ela, que quase morreu do coração e começou a orar comigo no mesmo momento, repreendendo todo o mal e pedindo a Deus por proteção para nós e para a Júlia. Assim que ela terminou de orar, o interfone tocou de novo. Quando atendi, era a Júlia, com a voz mais doce do mundo, dizendo Ué, fulana, por que você foi embora? Volta aqui para a gente brincar. Agora venha revir a volta. Eu passei anos da minha vida sem lembrar desse acontecimento. Ele simplesmente sumiu da minha mente por completo. Até que com os 15 ou 16 anos, eu tive um estalo e pensei Ué, isso aconteceu mesmo? E fui perguntar para minha mãe se isso era coisa da minha cabeça ou não. Eis que então a minha mãe me contou a versão dela. Quando desci de casa com a Júlia, minha mãe continuou lendo até que teve uma visão de um demônio andando pelo nosso corredor e indo em direção à varanda. Num pulo, ela levantou e foi orando na direção do demônio. Haja coragem, né? Eu ia correr para o outro lado. que ela relata como tendo aparência reptiliana com cauda, etc. Só que com pele de rato recém-nascido. Uns dois metros de altura e bípede. Quando ela repreendeu o demônio e correu atrás dele, ele pulou da nossa varanda para o jardim do condomínio e desapareceu. Bem no momento em que eu e a Júlia aparecemos ali para perguntar sobre o chinelo. Por isso que ela estava meio desnorteada e falou não, não tem chinelo nenhum aqui porque ela estava indo orar atrás do demônio. E aí ele pulou ali e tipo, entrou na menina. É, Ana, até hoje... É... Até hoje, pondero para saber para quem posso ou não contar essa história. E quando eu conto, eu acabo falando só a parte da Júlia, sem mencionar o demônio que a minha mãe viu. Justamente por saber que tem pessoas que não iam acreditar. Louco por louco, melhor só acharem que a menina é, não é mesmo? Confio cegamente na minha mãe e tenho certeza que ela não inventaria o que viu. Ainda mais com essa riqueza de detalhes. Obrigado por ler o meu relato. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Cara, então, na hora que ele fugiu, ele pode ter entrado na menina, porque o comportamento estranho, né? Não é normal isso. E tal, não sei se ela era mais sensível ou o quê. É... E aí... Aí a gente fica pensando quantas coisas acontecem por aí que pode ser por influência simples, pura e simples influência de um espírito desses. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. é claro. E aí...